Taxa de ocupação na Bahia baixando Hospital de campanha da Fute Nova pode ser desativado E se o futebol voltasse hoje? Você iria para o estádio? Fala galera do Youtube, beleza? Eu sou o João Esse é o canal João Bahia É o canal de torcedor para torcedor E eu convido a você desde já Caso você seja novo aqui no canal Por favor, inscreva-se Deixe o seu like Seja membro E faça parte dessa trupe do canal João Bahia E eu quero conversar com vocês Na verdade é bem uma conversa E é uma repercussão de notícias Que saíram no dia de ontem Sobre o retorno aos estádios O governador Rui Costa Ele comentou na live dele chamado Papo Correria Que seria obrigatório a apresentação do cartão de vacina Então se ligue Se você quer voltar ao estádio Por favor, se vacine Se você quer frequentar os jogos de futebol Por favor, furadinha no braço De quebrada Máscara, distanciamento Alquim gel Mas a gente precisa conversar sobre isso O Bahia E a torcida do Bahia Ela está ansiosa Em querer voltar a ter público Ela está ansiosa Por querer Estar de novo Vendo o seu time jogar Ela está ansiosa Para poder Voltar à normalidade total Claro, a gente já tem aí A liberação de praias Muitas coisas já abertas Funcionando E as coisas Virando da melhor maneira possível E o que acontece Hoje A gente tem aí Dentro do contexto Uma ocupação De 37% Dos leitos de UTI Na Bahia Já tem data De desativação Para os leitos Afirma a secretária Interina da CESAR E ela falou Que no meio de setembro Poderá desmobilizar O hospital De campanha Da Arena Futinova Ela deve estar Acontecendo De maneira gradativa Mas A gente tem que ter Um momento Pré-preparo Para isso Ela disse Até o 15 de setembro No máximo Ela vai estar Desmobilizando Os pacientes Com Resolutividade Sem nenhum impacto Negativo Sobre a COVID Aí Vai retomar Provavelmente O estádio Entendeu? O grande lance É que O governador Ele quer Fazer um evento Teste Dentro do estádio Mas Fazer Com a galera Vacinada Com controle De vacina Com essas coisas Funcionando Da melhor Maneira Possível Eu acredito Que O que aconteceu Em Minas Em jogo De Atlético E Cruzeiro Mostra um pouco Como é que vai ser A entrada Dessa galera No estádio O grande lance É Muita gente Sem máscara Aglomeração O normal Sendo normal Aí eu pergunto Hoje Nós estamos Acostumados A ter o normal Hoje Nós queremos Fazer as coisas Da maneira Normal Da melhor Do jeito Que era antes Eu sinceramente Eu não sei Eu quero saber De você Digita aqui No campo dos comentários Se você iria Ou se você irá Para um jogo De futebol Caso o futebol Retorne A sua normalidade Se você já está Vacinado Se essas coisas Vão estar funcionando Para você Aqui no campo dos comentários Eu vou ler Todos os seus comentários Prometo Um a um Eu quero convidar você também Para a jornada esportiva O jogo é Bahia e Fortaleza Campeonato de aspirantes Sub-23 Eu gostaria muito De contar Com o seu apoio Com o seu acesso E com a sua presença Para que a gente possa Fazer uma transmissão De jogo Divertida E levar o Tricolor A mais um triunfo Contra a equipe Do Fortaleza Por favor Deixe aqui no campo Dos comentários O que você acha A respeito da volta Do estádio O Tricolor Sub-20 Classificou-se Para a próxima fase Do baiano Vencendo a equipe Da ABB Por 5 tentos a 1 Um massacre Completo E agora Vai esperar o adversário Eu acho que é O Fazerense Se não me falo Memória Para a próxima fase Do campeonato Baiano O grande lance É esse Aguardar E ver o que vai acontecer Sobre o jogo A volta de público No estádio Deixe o seu comentário Tamo junto Vamos embora Bahia A gente se vê na jornada Tchau 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 Tchau